O Presidente do Parlamento Aniceto Guterres atuou em cima de a vacina AstraZeneca. A gente sente uma reação, mas a gente tem uma reação boa. A gente tem uma parte encorajada na parte do cidadão de Sira, a toda a parte que a gente tem uma vacina refere. A gente prevê a transmissão mora grave na comunidade. Aniceto confirma a informação na vida viral e a mídia social. Quando a gente tem uma condição de saúde na luz, quando a gente tem uma vacina, a gente tem uma informação na vida viral e a mídia social. A gente tem uma vacina negativa, quando a gente tem uma vacina, a gente tem uma informação falsa, a gente tem uma vacina negativa, o vírus, a gente tem uma vacina negativa. E a gente tem uma confiança para o Estado, a gente tem uma confiança para o governo, e a gente tem uma voluntária, e o pessoal, saúde e a gente tem um esforço. A gente tem um espírito, cada uma sociedade campanha não tem um mundo. A gente tem um técnico, a gente tem uma especialista, a gente tem uma requests, o tipo de enfermidade, 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 e a gente tem uma vacina. Então, com a referência, a informação sobre o órgão soberano, que é o órgão soberano, que é o órgão de todos os órgãos. Então, o órgão de todos os órgãos, o órgão de todos os órgãos e o órgão de todos os órgãos. Líder segundo órgão soberano Simu Vacina e a Loronjito Fulan Abril e a âmbito lançamento Vacina AstraZeneca e a Timor-Leste. Fátima Pereira, Eliugaiu, GMN.